Do mundo da Bahia... Do mundo baiano, velho! Vem pra cá, Alvira. Fica pra cá. Larga os caras pra lá. Pico Lays? Que beleza, velho! O bot está online, a live está online. Agora só preciso abrir o painel aqui. Lanarinho, fita demais! Só leio Lourdes. Só leio Lourdes. Só leio Lourdes. Deve ser já já velho. Tchau. 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 Isso aqui que é um histórico bom. Obrigado, Breeder. Ou, qual? E as músicas, bombeiros? Usa droga aí, seja feliz, cara. Usa droga aí, seja feliz. É, pô. Olha o Smoke aí, o exemplo. O Smoke chegou aí, o Smoke? Não, não. Não chegou nada, pô. Estou zoando cedo. Eu vou mudar ele pra cá. Ele acha que vai ficar botado pra lá, ó. Ele acha que não vai ficar escutando nós conversando aqui, não. Ledazinha, saco porra nela. Vou banir. Darkseer, você inverte a lane comigo? Você que sabe, você quer inverter? Claro. Vou esperar um pouquinho aqui, se tiver difícil demais. Eu vou dar TP aí, você vem pra cá. Eu acho que vai ser tri avançada. Eu acho que não, vai ser a Legion aí, pô. Ih, a Legion tá aqui. Acho que eles pegaram esses... PK tá aqui e slardar também. Ó, pera. O cara da... Engraçado. Eu acho que esses caras picaram pra tentar me... Achou que eu ia... Acho que eles pensaram que eu ia pegar a bro de moto Acho que eles picaram esses trem aí, doido Se fuderam Porque você jogou com eles na passada? Ah, é porque eu faço Twitch Ah Olha esse cavalinho correndo, que ridículo A live tá uma, hein Eu vejo onde essa rua endereço Eu não tenho um LH até agora Quer mudar, não é vira Vou precisar de stack Vou precisar de stack, viu galera Vou fazer o stack com o escudinho, level 7 Muito bom Combi e conquistar Combi e conquistar Bono Me... Vermíян Deck Precise Sando comida Dez Se voltar de santuário, vou dar tpi tá impossível Bracubi, meu velho Bracubi, Arachim tem que ter uma dor de 3 combina e conquista como você ganha primeiro, blood primeiro, blood Bota as músicas pra mim vai acabar tá jogando CS, mano quem joga no CS? você? você, mano você, mano é porque eu não alterei ali no negócio tem que você me avisou atualizei tem que você me avisou agora que os caras deram uns vacilinhos deixa a runa pra mim nunca, pelo amor de Deus eu nem tenho LH nem nada nunca nunca não 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 E naqueles... E naqueles... E naqueles... E naqueles... E naqueles... E naqueles... Ô Neko, você me ajeita esse tango aí? Ô Viper, eu tô indo àquila... Ih, esse cara já tem àquila, eu fiz um... Caralho, vamos lá, vamos lá... E aí... E aí... E aí... Não, não... Não, 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 não... Gold for my staff... Straight tych differentiniz HAAAAAAAAAAH C emission... Cyjings... Subtar abeeCK E novamente... стаitte... Se o becon sai... Sim. Aê, 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 sim. A aracnofobia ainda está em tempo de eu dar TP no seu top aí. A AJ separately. Você vai mudar? Só você falando, hein? Eu quero, né? O Прчик Muito núcleo aí embaixo, eu tô gastando dinheiro demais com o regime, tá ligado. Tipo agora, morre, também. Ah, sim. Oh! O que é que você está fazendo? 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 Estranho, você já teve um grande apoio. Ele está montado no R1 E na queda da ninguém entende nada A velocidade é o coração da vida E o cordão de ouro que cobre o pescoço A sua atenção É de uns tecos que eu estou com o tesouro Residindo em nossas mãos Um grande desejo Se não morar vai dar problema O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Minha habilidade está fazendo? Minha habilidade está fazendo? Vem cá, vamos matar Uma mente mais caráter que qualquer coisa Achei que você ia lá nela Use suas palavras Apeca-me 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 Daí Seu torno à frente está em atuação. No ar. Olha, eu vou pegar o primeiro talento para fazer bombas junto com vocês, porque como eu não farmei eu não vou ter dano. Aí depois eu vou para a build do Clive. Meu advantage. Eu vejo onde essa rua ends. Você tem que deixar eu farmar, cara, eu sou a Filena e vim aqui para farmar, não vim para assistir não, cara. Eu? Não, estou falando o Necro aqui, cara, farmando os Creepers. Ah, tá. Eu acho que você que tem que farmar então. Eu sou o Tarseio aí, os cara inverteu a lane aí, o cara é um Necro, então o que ele vai farmar? Eu acho que você vai. E esse cê cai? Hum? E esse cê cai na tua linha, vai ficar monstro, velho. E esse cê cai na tua linha, vai ficar monstro, velho. E o piscina do Tio Patinhas vai vencer de cirota em primeiro. Caralho, velho, que esse Kunka ta arrumando ali, velho. Tem uma história na guerra. Essa daqui é de um Corleone. Olha o Kotel aqui, velho. Filho da puta. Olha o Kotel aqui, velho. Filho da puta. Ah, e aqui quem chega é o dono chefeão, o chefeão, o chefeão. Eu vou dar TP bot pra gente matar esses caras. Eu tô sem mana. Muito bom. Eu vou te patrão, vou de asa delta. De acordo com o ronco da Volvo, elas vai eliminando ao me repassar. Mas é feio, mas sempre charmoso que importa o bolso pra elas colar. Casualty amor. Pra um dia a moda não dita. Claro que ela chega assim, então tá fazendo asmas. Senta desvirtuar. Disparou placa. Boi de patrão, desabonilha. Pelo desabonilha. Banho de espumante cruar. Passe a respeita. Joga a tais em como esquecisi. Uma mente. Um pouco. Algo ruim está acontecendo na tua torre. Tudo o meu ouro, tudo o que sonho, eles querem sonhar. É nesses que eu tô de olho, recalque nasceu somente pra atrasar. Deus guiar todos os meus fatos, mesmo que o que seja preciso. Não é hora ainda! Se alguém tiver uma curinha aí, o Ambaro? Vai, mas largaram ele então, ó lá. Largaram agora, porque... Viu que não me mata? Farmando lá, ó, as botas. Dez minutos de game, já tirou o Sainess igual ao Brood. Tá bom, pô. Seu top tower está sob ataca. Mestre do Dark Arc. Se eu for em outro lugar farmar, a gente vai dar tempo pros caras e atingir. Com nove minutos você tira Sainess de Brood, que item? Com nove minutos você tira com o Dark Seer. Seu top tower está sob ataca. O top tower foi enviado ao baixo. Vem aí estar com você. Tá. Vou te dar uma de, caraca, não sei o que é até mais, mana. Taca tua bota de mana no chão, usa o sorrim e pega a bota de mana. Eu vou te dar nada. Esquecem de fazer isso. O que é isso? DIA fortifiquei suas estruturas? Vamos lá! Ah, tudo bonde dos monstros é a lei da atração, elas vêm atacar em tudo, eu acho que não foi ainda né Vinicius que o Ayrte perguntou aqui. Você viu ela chegando ali né? Não. Amigo, dá minha vantagem. Olha eles alertando bazuca ali na marotagem, moleque. É cara, mas se você não me avisar também que a Legion saiu, bata o cara aqui pra me pegar, velho. Bata o cara no bot, velho. Ela saiu de lá e veio pra cá. E aí mano, como foi a Gin Cup? A questão tava lá. A gente não pode ficar enrolando parte desse jogo. Eu acho que ele deve ir no próximo dia, o primeiro dia não foi não. Agora vai ser os jogos finais lá e ele provavelmente deve ir. Aí eu não vou. A gente não vai. Ah, vai fazer o que lá, vai fazer o salão de graça. Vamos aproveitar esse early ali. É um patrocíniozinho até bom, pô. Ó aqui a galera aqui ó. Vai dar pra conversar com ele, pô. Não vou assim. Vai, você não vai? Sim. Boa assim. Ah, foi pra conversar. Cara, esse exalor perdeu o ult. Ah, troca uma ideia, bate um papinho. Ult dele tá na metade já. Nossa, velho. Olha aqui. Olha aí. Eu não tenho mana, foi só de apoio moral mesmo. Ai, eu não tenho mana, foi só de apoio moral mesmo. Olha aqui o Luciano. E os caras correram! Eu sou. A minha bateria é espalhosa. É fantástico. E aí Oh Pescou e lardar ali enviado Pescou e lardar Que marotagem pura né pô Visão de jogo caramba Eu duvidei Bora Vem 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 Deixa não Deixa não Esse CK tá morto Morto? Mortinho lanchado ao vivo Tá certo Ele não foi não véi Ó o nick do Ó o nick do Meliante traquinas Esse traquinas tá aqui de novo Ah o traquinas Nossa esse traquinas é o Pudge horrível que eu perdi Que eu peguei Tem um cara aqui ó Se você quiser ir me direcionando Ele caiu no time pra você dar revenge pô Podia vengança nele Se eu tivesse esse cara aí eu tinha dobrado a MMS 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 Vai lá pô Vai fazer presença Converso com o Cray Bate um papo Ué mas eu to chamando Vocês não me respondem velho Não fala que não vem nem que vai Vai fechar a Guardian Graves ou vai chamar da Gona de Blink, que tem que você fazer aí, né? Que viado. Pera aí, pra não me dar pra terra. Mano, esse skill de comer, mano, é muito chato, né, velho? Eu odeio esse skill. Eu vou até fazer esse skill. Acho que o meu próximo item vai ser um link, né? Então vai lá, vai. Performa aí. Eu odeio skill de todas as fortes, né? Eu quero ver você ter 3HC. Sei que fez essas mixagens, né? Eu? Que isso, rapaz? Eu não sou DJ, não. Qual o problema, cara? A gente não foi juntos nem uma vez até agora, mas eles movimentaram juntos muitas vezes. As eu sou de qualquer um domingo que eu trabalho. Não existem modosibilmente. Eu sou de qualquer um domingo que eu faço aqui. Eu sou de qualquer um domingo que eu faço aqui. Vox, tem uma vez que eu faço aqui pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí Se eu usar não, né? Vem no santuário aqui, ó Tinha que rolar um agrado mesmo Boiana é representado do Oficionado Nacional Ah, cara Sei lá, velho, acho que Comunidade Dota é assim, né? Imagina uns caras pra patrocinar, velho O canal meu não é novo também, né? Comecei agora, tô com 500 inscritos Depois vai ficar caro Pra fazer salão Né não? Né não, Bombeira? O passe hoje tá igual O que o Leis falou ontem na live Hoje tá 100 reais Esse cara começou agora, tá 100 reais Tá baratinho Manda o trem Vai ficar caro Não é por nada não, velho Nesse jogo aí vai tá complicado É o lado do Cearacan Volta né? Bora pra cima deles? Tem ult tem tudo, velho Tem mega Falta 10 segundos pro meu É muito idusão de CK mano É muito idusão de CK mano É muito idusão de CK mano CK fumado TK fumado Guardar fumado A Legion caiu Que música é essa mano? Sai o DJ Ubiran Melhor DJ do Brasil Ganhar TF sem Legion é fácil hein Herakon Com a Legion que vai complicar? Sim Sim Veio o Bidão original, velho Só afundando Olha aí ó Olha aí Olha aí Eu já fiz na sala Envolvente aqui, velho Porque o pessoal tá brabo, né? Fiz as lives com 50 negros na sala Vou colar lá na live do Lanaro, velho Vou divulgar a tua live, Herakon O que você acha, mano? Olha, fala assim A Brody que o Lanaro baniu É, pô Fala que até o Decafobos lá, mano Ficou aí nos últimos Campeonato The Final Match Tô Fala, GF boostou o macaco Tô toma uns 500 de a BBR Você perdeu 5 seguidas, eu acho Eu fui dormir, pô Mas o Crayson tava puto com ele. O Baza já volta aí. Até perdoou ele, seu Crayson. Até perdoa, né, de tanto MMR. Pega, pega os valores, pega! Nem como pegar isso, vela, ó. Ah, cara, vocês fazem TF sem mim, velho. Pra tomar Double Kill aí, velho, pelo amor de Deus. Vai perder pro Traquinas, hein, velho. Triple Kill, velho. Esse cara jogou de PUD agora e não acertava uma Hulk, velho. Oh, Triple Kill Traquinas. O meu lane feliz não foi bom, não. O negócio dos caras ter invertido aí e tal. Mas a gente tem AOE suficiente pra segurar High Ground, velho. Se eu conseguir fazer um pouquinho de dano já fica bom pra gente. Precisa ser muito bom. Ah, os cara tem visão aqui. Eu vi. Tá, blinkou em cima de mim, velho. Tá, blinkou em cima de mim, velho. Vem para o PAU. Ah... Ah... O Smoke voltou pra Salae ficar, velho. Safado. Mas o Smoke voltou pra Salae ficar, velho. Safado. Música Bora esmocar aqui, ó O Necro tá vindo também, ó Ah, mano, que saco Toda hora esse cara cai de... Passa essa música aí Cara, foi pra passar Foi de qualidade, pô Não passa nada não Pô, essa música não tem qualidade nenhuma Porra dessa música tá passando Trinta músicas de bandas brasileiras em nove minutos Aí sim, cara Aí sabe botar uma música bacana Aí, essa é boa Eu escuto um pouquinho de cara E aí, essa música que tá passando Essa música que tá me lembrando E aí, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto